De volta aqui com o seu programa Comunidade Urgente na tela da TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1 Quero começar esse bloco mandando um abraço aí pro Procópio, né? Assistindo a gente lá no bairro do Turu, em São Luís. Obrigado, Procópio, pela sua audiência. Abraço também pra nossa amiga Marlene, lá no bairro João de Deus. Marlene sempre aí atenciosa, sempre falando que tá assistindo nosso programa. Obrigado, Marlene, pela sua audiência. E também os colaboradores do restaurante da Cíntia, no bairro do Vinhais. Obrigado também pela tão especial audiência de todos vocês. Abraço também pra quem tá acompanhando a gente na Grande Ilha, região metropolitana de São Luís, região da Baixada, Maranhense, região do Munim, enfim, todo o estado do Maranhão ligadinho aqui no Comunidade Urgente. E o festejo de Nossa Senhora da Vitória, no bairro do Turu, em São Luís, vai até o dia vinte e um de novembro. Hoje a gente conversou com a coordenadora da Comunidade Nossa Senhora da Vitória, a Celciane de Jesus, que falou mais sobre o festejo. Confira. Exatamente. O nosso festejo, ele iniciou no dia doze e se estenderá até o dia vinte e um. Nós temos as missas todos os dias, às dezenove e trinta, iniciando com a reza do Santo texto, a adoração ao Santíssimo Sacramento, às dezoito e trinta. E é que os fiéis se reúnem para agradecer, louvar o Senhor e agradecer a nossa mãe, né? Nossa Senhora da Vitória, por tantas graças alcançadas, tantas famílias que aqui se dedicam a esta comunidade. Quando chega nesse tempo forte da igreja, né? Da nossa comunidade, eles se reúnem aqui conosco para celebrar em honra e glória a Nossa Senhora da Vitória. E assim, nós temos uma programação, né? Logo após a Santa Missa, nós temos o nosso Largo Cultural, sempre tem alguns grupos, Ministérios de Louvor, que vêm aqui se apresentar, né? Alegrar a nossa noite também lá atrás, porque a gente vem para cá, se alimenta da palavra do Senhor, da Santa Eucaristia, mas também a gente se alimenta, né? Com as coisas que são oferecidas lá atrás, né? Temos comidas típicas, vendas de lanche, como pastéis, cachorro-quente, fazemos algumas rifas também para ajudar a comunidade e assim a gente vai seguindo no nosso festejo. Nós teremos a procissão agora no dia 19, né? No domingo, que será às 17 horas. Embora o dia da Nossa Santa seja no dia 21, né? 21 de novembro, que é o dia de Nossa Senhora da Vitória, nós iremos fazer a procissão no dia 19, às 17 horas. Mas ainda na segunda e na terça teremos programação, teremos aqui outra comunidade, porque todos esses dias vem várias capelas que fazem parte da nossa paróquia, que é a Perpétuo Socorro. E eles vêm e participam aqui conosco. E aí na segunda-feira continua, teremos aqui a comunidade da Natividade e algumas pastorais que fazem parte daqui, da nossa capela, Nossa Senhora da Vitória. E na terça-feira, dia 21, será a grande festa votiva, a Nossa Senhora da Vitória, né? Iremos encerrar com a Santa Missa e também com a parte cultural lá atrás. O tema é Maria, Mãe do Pão Vivo que Alimenta os Fieis. Maria que, o primeiro Sacrário vivo, né? Carrega Jesus dentro do seu coração e Jesus é o nosso alimento, alimento diário na Santa Eucaristia. Então, não tem tema melhor para falar, né? Maria, Mãe do Pão Vivo que Alimenta os Fieis. Para nós católicos, Jesus é o alimento que vem saciar a nossa fome e sede de justiça e ele todos os dias, né? Nos alimenta como o Pão Vivo que é o nosso Jesus. Então, por isso esse tema, né? Nossa Senhora, né? Maria, Mãe do Pão Vivo que Alimenta os Fieis. Legal, imperdível aí o festejo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo aí da Igreja Nossa Senhora da Vitória no bairro do Turu, em São Luís. Olha, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento de São Luís, CEMAPA, realiza até este domingo, dia 19 de novembro, a segunda edição do Festival do Mocotó. Olha só que delícia, deu até água na boca, né? Olha, o objetivo do evento, que conta com a participação de 51 restaurantes e oito mercados municipais, é fortalecer a tradição do prato mais apreciado nos mercados da cidade e atrair nova clientela para estes espaços. Além do Mocotó, a população que participa do festival encontra uma programação cultural imperdível com o forró pé de serra. A programação completa, você confere nas redes sociais da Prefeitura de São Luís. Agora à noite, a Companhia Barrica do Maranhão dá continuidade ao projeto Vivência Cultural e Educacional, com um aulão de danças baseado no musical Maranhão de festejo. Bailarinos, boieiros, balizas e brincantes participam do evento que acontece na Casa Barrica, no bairro Madre Deus, em São Luís. A iniciativa é voltada para o saber das tradições e manifestações culturais maranhenses, a partir dos ciclos festivos juninos, carnavalescos e natalinos. E olha, aqueles que queiram integrar o elenco da próxima temporada da Companhia Barrica, pode se inscrever pelo link disponível no Instagram do grupo, anote aí, arroba companhia barrica, lá você vai ver na bio toda a informação aí, o formulário para se inscrever aí para o elenco aí da Companhia Barrica. Vamos ver um pouquinho aí da da apresentação. Carota, me diga, és a bailarina que me encantou no céu. Sem sombra de dúvida, né? A Companhia Barrica é um dos grandes grupos aqui do estado do Maranhão, que está no Carnaval, está no São João e também no período natalino, com a Natalina da Paixão. Enfim, esse aulão aí proporcionando esse momento para toda a comunidade. Assim a gente termina hoje o nosso programa Comunidade Urgente, agradecendo por sua audiência ao longo da semana, pela sua participação e desejando um ótimo final de semana. Se Deus quiser, segunda-feira estamos de volta. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Tchau, tchau.